Foi uma força-tarefa integrada para o combate ao comércio ilegal de vinho na região da fronteira com a Argentina, no Paraná e Santa Catarina. A ação contou com a participação de diversos órgãos de segurança, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e policiais militares do Paraná e Santa Catarina, além da Polícia Civil de Santa Catarina e o Exército. O objetivo foi combater a concorrência desleal de produtores e transportadores. Nós tivemos uma ação muito forte do lado argentino, onde vários estabelecimentos foram fiscalizados, junto com a doana argentina, a FIP e a Polícia Federal argentina. Do lado brasileiro, nós tivemos uma série de ações em rodovias, transportadoras, correios, estabelecimentos clandestinos, depósitos clandestinos, e contou, e essa participação é uma participação integrada. As ações ocorreram em depósitos, lojas, transportadoras e agências de correios, além de abordagens nas estradas do Paraná e Santa Catarina. Nos dois estados, foram apreendidas mais de 113 mil garrafas, atingindo um valor estimado de 9 milhões de reais. Algumas unidades com valor de revenda no varejo, próximo a 2 mil reais. Esse aqui é um vinho que estava sendo comercializado pela internet. Muitas vezes os criminosos criam perfis falsos na internet, em marketplace, para vender esse produto sem o consumidor saber que é um produto clandestino, um produto criminoso. Esse vinho, por exemplo, é um vinho irregular, ele é um vinho que foi introduzido de forma clandestina, ele não tem os dados em português, tem que ser o rótulo, a legislação exige que seja traduzido. E tem que ter o mais importante, os dados do importador, ou seja, quem é o responsável pelo produto, e o registro do mapa do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, que garante a qualidade sanitária do produto. A apreensão de vinhos na região de fronteira tem crescido ao longo dos últimos anos. Em 2018, foram apreendidas cerca de 45 mil garrafas. Em 2021, esse número saltou para 595 mil unidades. Somente em agosto deste ano, já foram apreendidas 30 mil garrafas pela Receita Federal de Dionísio Cerqueira.